Mulheres são um peso para seus maridos, literalmente. Nos Estados Unidos, todo ano é organizada uma corrida exótica, um campeonato de carregamento de esposa. Além do peso nas costas, os homens têm que passar por vários obstáculos. As mulheres tentam incentivar ao seu jeito. Um papinha não dói. Mas nem tudo segue bem para as duplas competidoras. Os atletas podem até se vingar de suas esposas, derrubar as coitadas. Sem querer. Foi um cansaço, querida. Depois de tanto esforço, o prêmio para a dupla vem em dinheiro. E muita cerveja, porque ninguém é de ferro.